Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para tudo o Brasil. Hoje uma presença encantadora, ilustre e humorística neste programa. Aqui está lançando o livro, um livro muito legal, aliás, que eu recebi aqui, ó. Chama-se O Livro dos Insultos. Está aqui, senhoras e senhores, Léo Lin. Muito bem, se vocês me permitirem fazer uma introdução, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido Léo. Pois não. Eu sou um cara que eu admiro muito, eu sou um cara que eu gosto muito, a coisa que eu fico mais feliz na minha vida, e por isso eu agradeço a Deus, é estar ao lado de pessoas inteligentes. Aí ele fala, portanto, é natural o aprimoramento do insulto. Pois ele não deve ser reduzido a xingamentos pessoal ou ofensas chulas da internet. Insultar é uma arte e deve ser tratada como tal. Essa obra é uma obra do Bullying Art, que ele faz, é a terceira, é a trilogia do Bullying Art, e uma série de livros que ilumina os cantos escuros do humor. Ou seja, ao invés de você falar, ai, está muito chato o mundo hoje, que é a primeira coisa que o cara fala, a primeira coisa, ai, o mundo está tão chato, a gente não pode mais falar sobre coisas. Não, você tem que aprimorar o insulto. Exatamente, ele tem que avançar, assim como todas as outras áreas. Eu falo ali no começo também, que esse livro tem insulto, ele vai te tornar apto a insultar qualquer pessoa ou índio. Qualquer coisa. Índio também. Pessoa ou índio, ele funciona. Claro, claro. O cara já começou com uma coisa. A gente que veio falar, mas então o índio não é pessoa, tem essa discussão, índio é fantasia, não pode se fantasiar de índio. Que palhaçada, né, mano? Eu acho que, claro que pode se fantasiar de índio. A fantasia é uma coisa que você não é. Ah, o índio pode se fantasiar de homem branco? Claro, quando um chega no congresso de terno e Hilux, tu acha que ele está de quê? Que tribo é essa que em vez de mandioca tinha a linha de produção da Volkswagen? O limite está de acordo com o local onde está acontecendo o humor, né? Aqui a gente tem um limite. Um programa de TV, meia-noite, uma da manhã, a gente já tem um limite um pouco maior. No teatro, quem está indo me ver já está indo esperando aqui. Então o limite já é maior. Você não tem limite. E consome quem quer, entendeu? O meu show, quem vai no meu show já sabe que é pra ver sangue. É MMA do esterop. Na rede social também. É putuvelada na cara. Porque na rede social você fez piada com o Teleton. E aí o cara, eu acho assim, o cara não entende ironia, né? E você se apropria da ironia que as pessoas não entendem. Quando você tira uma foto com a sua linda esposa e mulher, é piada ou você está ironizando a sua sedução? Você achou isso legal? Não, o Léo está sedutor. Não, não. Eu não imagino, cara. Esse daí, eu já sabia que é o que eu ia fazer. Eu encontrei no aniversário do Danilo. A primeira coisa que ele falou. Adorei seu ensaio com a Aline. Ironicamente falando. Cara, aquilo ali foi o seguinte, a Aline falou, pô, eu queria fazer um ensaio de dia dos namorados. Não, mas é assim. Vamos? Eu falei, não. Um minuto depois, estava tirando as fotos. Claro. Mas eu não posso reclamar, porque quando conheci ela, eu falei, vamos transar? Ela falou, não. Um minuto depois, estávamos transar. Passou a piada. Não, você passou o lápis no olho, Léo, pô. É, não precisa. Cara, é, só achando que a gente faz, né? A gente sofre a mesma coisa, o Cid Moreira sofre a mesma coisa. O Cid Moreira, acontece a mesma coisa. Não, quando ele sai na capa da cara, com a perna para o alto, aí é o limite do ensaio. É o limite do ridículo, né? É verdade. Eu confesso que eu cheguei bem no limite. Você brincou com o... Brinquei, brinquei. Confesso. A gente é perigosa. Você falou o lance de o pessoal vai no seu show, já vai sabendo, né? Aliás, a Aline, ela operou o siso aí, está na hora de tomar o remédio. Ela está nos ouvindo aí. Ela trabalhava no pânico, a Aline. Eu ia dar um beijo para ela. Muito legal. Ela arrancou o siso, senão tinha vindo hoje aí. Muito legal. A Aline é muito bacana. Gente boa pra caramba. Gente boa. Gente boa pra caramba. Olha, você estava falando o lance de que o pessoal vai no seu show. Essa menina, cara, essa Aline, ela trabalhou no pânico. Sim. Ela é uma menina, cara. Ela foi, ela trabalhava, ela é lá de Guarulhos. E ela, e ela trabalhava no aeroporto, aí aprendeu a falar inglês. É uma menina que tem muito, ela é muito, ela vai ainda, ela vai, ela vai ainda trabalhar bastante em televisão. Menina muito esforçada e muito determinada. Sim, sim. Muito legal ela. A história é bacana. Bacalha e superação. Exatamente. A fase mais difícil agora está sendo namorar comigo. Mas... Mas é uma fase, daqui a pouco. É uma fase. Daqui a pouco eu passo. Larga. É. Enjoa. É uma fase. Eu vou falar pra você. Essa rabetona enjoa. Você vê assim? É, eu não sei o que acontece. Acontece. É uma coisa do ser humano, né, Ingrid? A gente vendo. É. A gente vendo. Fica com inveja. Inveja. Ele fala, putz, lá vem ela. A calça do Ingrid Bird. De novo, essa puta aberta. É só em Copa do Mundo. Chega lá. Ele sofre. Chega lá. Posso dar uma questão aqui? Pois não. Eles não estão seguindo a pauta, então. Eu fiquei escrevendo a pauta e não estão seguindo. Fazer sete sete da manhã pra isso. Ô, Léo, você falou que o pessoal vai e já está acostumado. De machista. Embora com políticos, eu já tive problema com políticos de N partidos. Porrada nunca tomou. De esquerda, de direita. Já, já. Já. Uma vez eu estava... Uma paulada, né? Estava andando na rua. Aqui em São Paulo. Estava parado. Aí um cara me chamou num bar. Pô, não sei o que e tal. Pô, acompanha o programa e não sei o que. Eu comecei a conversar com ele, trocar uma ideia ali. Pô, valeu. De repente, do nada, eu tomei uma paulada na nuca. Eita. Do nada. Pelas costas. Pelas costas. Foi tão surreal. Tomei uma pancada e virei. É tão surreal. Primeiro, juro, você vê o ambiente que a gente vive de tão, nego, filha da mãe. Eu pensei, é uma zoeira. Nossa. Foi o primeiro pensamento que me... Juro, juro, juro. Porque é tão surreal, cara. Mas eu virei, aí o cara parado me xingando, seu filho, não sei o que e tal, 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 tal. E aí todo mundo que estava ali na padaria meio que já levantou, já ficou um ano quente. Eu falei, meu irmão, você está maluco, não sei o que. Aí já separaram a gente. O cara estava com... O mais irônico é que ele me agrediu segurando uma placa, não vai ter golpe. O mais irônico é que ele tomou o golpe com a piada. Não vai ter golpe. Ainda bem, no time escrito, não vai ter estupro, né? Senão ele encosta ali e enfia a placa. Tem as duas coisas. Mas é claro, tem gente que entende piada, tem gente que gosta de humor negro, tem homens. Eu vejo que muitas mulheres gostam de humor negro. Suzane e Ristofen a uma, né? Ela fez aquela brincadeira lá com os pais dela, né? Ela era alegre, maturada. Eles eram contra o namoro dela, mas terminaram mais cabeça aberta, né? No final, aceitaram mais de boa, né? O livro está aqui, ó. Você pode comprar online. Já saiu, né? Já tem não. Ele está num financiamento coletivo. E eu abri o show com essa piada. E ele que decide, então, o que o povo vai dizer. É, fiz piada do Bolsonaro. Falei que o Bolsonaro tem que ter. Quando tem um problema, ele tem que resolver, né, cara? Ele não pode ficar só jogando a culpa, sei lá. A Amazônia pegou fogo. Isso aí é uma ONG e tal. Tudo é ONG, né? Ele acha que todos... Tem várias ONGs querendo tomar o poder do Brasil. É um game of ONGs. Não é assim. A Amazônia está queimando. Mas quem? Queima é de esquerda. Não vou ajudar. Eu acho que tem que tomar uma posição para resolver aquilo. Ele tirou a cadeirinha para levar a criança. Tirou a cadeirinha. Pô, mas então vai ficar perigo. Liberou o rebite para caminhoneiro. A estrada está virando Mad Max, né, cara? Porque tem gente que fala, mas o carro é uma arma. Eu sou a favor de arma. Tem que dar o carro. O adolescente bebeu. Tem que dirigir. Pega a sua arma de quatro rodas. Boa. E se morrer muita gente na estrada, muda o nome para Estrada Brilhante Ustra. Isso é maravilhoso. Porque os caras falam... Às vezes eles falam, isso é um absurdo, né? Ele fala do Ustra. O comediante, ele fala, pô, mas que absurdo o Bolsonaro. Ele fala, pô, tem que fazer a piada. É lógico. É claro. O Bolsonaro é maravilhoso. Porque ele é muito atrevido. Sim, sim. Ele é muito atrevido. Ele é um cara que assusta a gente, o que ele fala. Então, para você criar a piada maior, porque é a arte do insulto. Exato. Para você insultar o Bolsonaro, você tem que fazer um insulto maior do que ele fez com o Ustra. Entendeu? Aí ele vai falar, porra, esse cara aí, eu não vou mexer com ele. Entendeu? Não, mas é... Tem que subir o nível. Você tem que subir o nível, que é o que tem esse livro aqui. Exatamente. Por exemplo, já fica... A arte do insulto está aqui para você. Eu acho muito bom. O presidente da França fala alguma coisa. E a sua mulher que é feia. Ele foi ser genial. Ele foi. É muito bom. Isso é muito bom, cara. O Bolsonaro ali, com a Brigitte... Brigitte e Macron. Brigitte e Macron. Ele foi onde você chega e fala, opa! Onde ele vai daí? Foi na canela. É bom. O Bolsonaro é bom. O Bolsonaro é bom. Tem mais piada com o Dilma também? Você não sabe. É uma novidade por dia. É o da moto. Ele tinha que fazer mais piada. Eu vou mandar um livro para ele. para ele falar, mas ele é tão feio que quando vai de biquíni na praia nem a maré sobe. Essa é uma das que está aí no livro dos insultos. Você vai para o Bolsonaro. Já tem várias piadas que estão lá. Uma delas, inclusive, vou citar uma aqui, que essa daí eu postei na internet, até retwitaram. Cuidado, hein? Foi quando eu fui no... Cuidado, rapazinho. Olha lá. Olha lá a audiência. Pera lá o Bolsonaro. Aquela que é a mais pesada. Não, não. Essa daí foi o seguinte, talvez fui num restaurante. Foi muito tempo. O Paris 6, que o nome do prato no cardápio é homenagem a artistas, né? Celso Polo Rizoli. o Isaac viu que eu estava lá e veio falar comigo. Pô, você não quer sugerir um prato para o cardápio? Eu falei, tem certeza? Tem certeza? Você conhece o meu trabalho? Ele, não, vai lá, sugere aí. Aí eu postei, aberto, marcando ele, marcando o restaurante. Falei, gostaria de sugerir que incluíssem no cardápio o drink Ayrton Senna. Batida de coco. Ele inventou em coco. Mas imagina que sensacional o drink. Vem num capacete, os coco batidos, o garçom vem correndo. Sensacional. Coitado do Senna. O Senna está virando no cartão. Mas você sabe que na época, na época que o Senna morreu... Essa piada até é pesada, mas tem uma piada mais light que é com o Schumacher, que aí é a piada vegetal, né? Piada vegetal. Ele não entende o Schumacher. A família brasileira, nessa hora, é terrível. Você pode fazer a piada que ele não vai entender. É terrível. Qual que é? Já viu o Senna imitando o Schumacher? Senna? Eu tentava aí. Uma imitação do Senna do Schumacher. Nunca mais parou. Nunca mais. Senna, imitação do Faustão, por favor. Ô, louco meu! Hoje eu tenho uma pizza muito boa! Verdade. Cabe o Porchat? Ó, Putin, Putin. É bom, russiado! Vamos... 10 capis, que é... Mikael Schumacher. E o Pachori? Tá aí! Gente que é o Mão! Tá aí! Tá aí! Ai, Senna, falta só um bordão pra você fazer sucesso. Que piada mais pesada que você tem? Cara, você reparou, cara, não, as mais pesadas, as mais pesadas mesmo, não dá pra fazer. Mas você reparou que, por exemplo, você faz piada, hoje em dia, tem problema de fazer piada com mulher, com gordo, com vários grupos, com velho? Não. É, verdade. Mas ninguém defende o velho. Ele não tá no Twitter, o velho. Não tem velhoofobia, não tem isso que falar. É que o velho não tem Twitter. Ele segue pra rua, militar. Geriatrofobia. Eu não gostei dessa piada, dane-se, velho. Daqui a pouco tu morre, reclama direto com Deus. É assim. Ninguém defende o velho, cara. A não ser que o velho seja gordo, que aí vira gordofobia, aí vira gordofobia. Que pra mim, cara, é uma das melhores inventas. Eu já não entendo o termo. Isso aqui é tudo que eu já tô preparando coisa pro meu show novo. Pois não, tá testando com a gente. Eu tô preparando pro show novo. Gordofobia eu não entendo, porque fobia é medo. Então gordofobia é medo de gordo. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é o gordo. Pô, o que é isso? Pô, não dá, a não ser que eu fosse feito de Nutella. Pô, na rua de gordo me lambendo. E o cara não vai te alcançar na corrida. Exato. Se o gordo estiver alcançando, eu jogo uma coxinha no chão olhando o coxinha no chão. Não tem muito, não tem muito velho gordo. É verdade isso. Ninguém defende. Morre de infarto. Morre antes. Ninguém defende. A chance de chegar numa 80, 90 anos gordo é muito pequena. Por isso, você nunca vai ver velho gordo. Cara, o mundo está todo invertido. Qual que é o segredo do sucesso? Você pensa, ser uma boa pessoa, tratar todo mundo bem, ser legal ou não. O segredo é você começar fazendo tudo errado. Cheira pó em pênis de traveco, faz suruba com anão, usa craque, dá tiro para o alto, aí depois você arrepende e dá depoimento na igreja. Aí as pessoas te valorizam, sabe? Você pega lá o Rafael Ilha. Eu vi gente falando, o Rafael Ilha é um herói. Ele venceu o craque. E você que nunca entrou na luta do craque, é um merda. Corra, eu nunca entendi. Quem promoveu o salão foi ele. Não conseguiu vencer. Ele se preparou, o craque também. pela cara dele, o craque ganhou. Eu daria os parabéns para a pedra. Eu queria saber se você tem uma ofensa para cada um aqui de nós. O balé é com o Emílio. Eu fiz questão de ver do livro aqui, de pegar coisa do livro. Quero ver se é bom mesmo. Para pegar uma de cada aqui para o... Deixa eu deixar o livro com o Emílio. Eu vou começar com a Marina. É, óbvio. Vou começar com a Marina. Marina usa a fralda até hoje para parecer que tem bunda. Nunca um homem olhou para a bunda dela, que não tem. Essa é a vantagem. Sammy, a mãe dele nunca precisou falar para ele sentar longe da TV. O queixo fazia isso por ela. Nunca vai ter problema. Os caras chamam ele de Elano. Elano. Elano do Santos. Elano. O cara chega. Não, eu vou falar para você. Eu vou falar para você. Os ouvintes desse programa são os maiores filhos da puta que eu posso ter. O que ele é? O cara estudou em Harvard. O cara vem aqui fazer coisa nova de educação financeira e não sei o que. O cara saiu da Globo. Aí o cara falou o seguinte. Sabe que é o Sammy que saiu da Globo. Saiu do Jornal da Noite lá para vir para o Pânico. Aí o cara falou sabe o que é Sammy dando a no Pânico? É a mesma coisa do 15 de Piracicaba contratar um Messi. É o Bozo. É o Elano. Penny Stiller. O ratatouille. O cozinheiro do ratatouille. O Sammy estudou em Harvard e o queixo em Cambridge. É o queixo em Cambridge. É o queixo em Cambridge. Eu queria que o Alba... O Alba é muito seu fã, cara. Muito obrigado. Eu nem sei como ele comprou o meu livro. Tem dinheiro para nada, o Alba, né? Ele é tão pobre que procurava comida na lixeira até do Windows. Eu fiquei sabendo. Quando ele era criança tinha mais verme de brinquedo. O Alba é tão... O que você quer saber do Alba? Que ele trouxe o livro e ele ficou quietinho lá. Ele espera o momento dele. Calma aí. Ele calma aí. Por exemplo, eu sou contra censura, independente do que aconteça. Teve o Beijo Gay na revista lá em quadrinho. Cara, deixa ter. Entendeu? Eu acho que não tem que censurar isso. Não tem que proibir. E aí vai o Crivella. Ah, mas não pode. Não pode. Pra mim já foi uma armadilha pra pegar ele. Essa revista já tinha sido lançada. Relançaram com o nome de A Cruzada das Crianças. Porra, aí é. Aí, aí. O Crivella é da Igreja Evangélica, né? Se ele fosse um padre podia gostar da Cruzada da Criança. Mas ele jogou a isca e ele mordeu. O mais gostoso é você receber uma moção de repúdio. Essa eu coleciono. Essa é muito boa. Moção de enquadrar todas as moções. Eu tive um, cara, do governador de... Eu não sei se é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, foi o Putin... E o pessoal lá odeia que confunda. É. Cuiabá, se é no Mato Grosso, Mato Grosso... Eu tenho uma tática que é pra nunca mais confundir, que é cagar pros dois. Essa funciona. É, onde é que é Cuiabá? Sei lá, Paraguai. Não me interessa saber isso. Eu não como Mato, eu não sou um boi. Não me interessa saber isso. Satásica funciona. E aí o governador do estado... O circuito... Faltou quem, Zua? Faltou um vinheteiro, vinheteiro. Vai lá, vinheteiro. Vamos lá, vinheteiro. Vinheteiro baixa muita coisa na internet, a única coisa que ele nunca baixou na vida é uma calcinha, né? Vai dar um calcinho pra baixo. Isso vai dar certo. É ele mesmo. Emílio, Emílio é tão velho, vocês não sabem, mas o espermatozoide dele e os andadores. Eu vi um aqui bom, ele fala o seguinte, de velho. Tem dos velhos também. Tem, tem. O cara é tão velho, mas é tão velho que viu o Botafogo ser cinco vezes campeão. Ele é botafoguense, é botafoguense. eu sou botafoguense. Eu sou botafoguense. Velho tanto, boa. Eu sou botafoguense. O Zuckerman não vou zoar, o cara é judeu, a família dele tá só o pó, não vou nem zoar. Não, não. Não vou parar, não. Deixa pro Silvio Santos. Deixa pro Silvio, Silvio. Aliás, Rogério Morgado uma vez falou, quando eu morrer quero ser cremado e que joguem minhas cinzas no mar. Falei, pô, vai virar um aterro, né? Acabar todos os oceanos, né, cara? E o André Marinho, o André Marinho, o cabelo dele é tão oleoso que quando teve piolho, os piolho botaram a placa. Cuidado, piso escorregadinho. Ele mergulhou na praia e logo em seguida veio um barco do Greenpeace achando que era vazamento de óleo. Obrigado, Miguel. Valeu, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, obrigado mesmo por você ter vindo.